Kyoju Tokuzou Juspion, ou como conhecemos no Brasil, o Fantástico Jaspion, é uma série de televisão japonesa do gênero tokuzatsu, pertencente a franquia Metal Hero. Produzida pela Tuei Company e exibida originalmente entre 15 de março de 1985 e 24 de março de 1986 pela TV Azai, totalizando 46 episódios. Foi estrelada pelo ator e dublê Ricardo Kurosaki no papel título. Segundo o produtor Suzumu Yoshikawa, o nome original Juspion é uma amálgama das palavras Justice e Champion, campeão da justiça. A série obteve um sucesso gigantesco e até então inédito por outras produções do gênero exibidas, tais como National Kid Ultraman, desencadeando uma febre épica jamais vista pelo gênero de super-heróis japoneses no país, e abrindo as portas para a importação de novas séries do gênero. A série obteve um sucesso tão grande que, costumeiramente, mesmo em uma emissora de porte menor, sua audiência superava da Rede Globo, que contava com programas como o Show da Xuxa, líder absoluto até então. Jaspion chegou a atingir 15 pontos de audiência, um dos maiores índices da história da Rede Manchete. Sejam bem-vindos ao canal Faces Famosas, Conto muito com seu apoio. Deixe seu like, por favor. Inscreva-se. Vamos ao antes e depois. Inscreva-se. 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 Inscreva-se.